Oi pessoal do YouTube, tudo certinho por aí, beleza? E aí, como foi novembro para você? Atendeu suas expectativas? Um mês inesquecível? Um mês para não ser lembrado? É, já estamos em dezembro, né? As esperanças se renovam, exatamente. Dezembro é o mês de Sagitário, né? Signo do fogo, conhecido pelo seu entusiasmo, pela sua coragem, pela vontade de progredir. É, Sagitário normalmente é uma pessoa sincera até demais, é, problema porque fala tudo aquilo que pensa e numa dessa aí acaba arrumando alguns desafetos na sua vida. Mas é também uma pessoa jovial e generosa, que entretanto deve ter cuidado com o excesso de otimismo, hein? Porque normalmente esse excesso de otimismo leva a imprudência e daí alguns tombos meio feios. Sagitário tem, representa, né? A nona casa astral do zodíaco e tem relação direta com fé, religião, educação de nível superior, leis, idealismo, esportes, viagens e assuntos internacionais. O desejo de aprender e ensinar cresce muito com a influência da nona casa astral, perfeito? Quem rege Sagitário e a nona casa astral é Júpiter, considerado um dos planetas mais benéficos do zodíaco. Júpiter atualmente está transitando por Escorpião. Então veja aí o que o Sol, Júpiter e os planetas reservam para o seu signo em dezembro. Olha aí, Ares, Ares, o Sol representa a sua nona casa astral, né? Tudo aquilo que eu falei no começo aí serve perfeitamente para você que pertence ao signo de Ares. Amor Há chance de conhecer uma pessoa especial com quem tem afinidades, tá? É, se depender da sua vontade, vai afastar a rotina e vai desejar ao máximo tudo o que trouxer sabor de aventura para o seu romance e para a sua vida. Família e amigos Vamos agora à família e amigos, família e amigos para você de Ares. Coisas diferentes e programas junto de parentes ou amigos vão alegrar o seu coração, beleza? Bora então, fique firme aí. Trabalho e dinheiro Como estará o trabalho, como estará a grana? Pode entrar em sintonia com assuntos e pessoas que vão abrir novas portas, inclusive para lucrar. Mas fique de antena ligada com atrasos, mudanças e lances inesperados no trabalho, tá? A partir do dia 20, pessoas experientes podem dar apoio para o seu crescimento profissional. Valeu, Ares! Grande abraço para você, hein? E ficamos por aqui, né? Agradecendo a sua companhia, pedindo para você se inscrever no nosso canal. Já temos mais de 108 mil e hoje estou precisando da sua inscrição, tá? Um beijo, um abraço, boa sorte, um bonito dezembro. Feliz Natal para todo mundo! Feliz Natal para todo mundo!